R3 Repórter de volta e iremos mostrar nesse momento depois de vocês verem um pouquinho da nossa evolução gráfica. Vocês vão conferir agora como é que é o novo jogo, como é a nova vinheta e outras explicações da nova fase da R3. Vocês verão em uma live que a gente fez em uma quarta-feira, onde iremos deixar nas telas finais após o termo deste programa. Vamos conferir. Como vocês viram ao decorrer da primeira parte desta reportagem, a R3 já mudou várias vezes de logo, inclusive até de nome, até chegarmos ao que conhecemos hoje. Mas esse ano de 2021, nosso colega José, do canal Araguaia, resolveu repaginar o nosso logo, o qual veio de inspiração de dois outros logos que nosso canal aqui no YouTube já teve. Apresentaremos agora o nosso novo logo. Para o José chegar a este logo, como bem dito, ele fez uma junção de dois logos que nosso canal no YouTube já teve. Um feito por esse que vos narra, entre 2018 e 2019, e um outro que veio no ano seguinte, feito pelo nosso querido amigo Matheus Lins. O logo feito pelo Matheus ficou entre 2019 a 2020. A união desses logos surgiu o logo que o José fez para este ano. Além do novo logo, com direito a sigla R3 está com nova fonte tipográfica, também ganhamos novas marcas d'água, novas thumbs para as lives, e até mesmo uma vinheta nova ganhamos, uma longa e uma curta. Essa curta inclusive traz o antigo slogan que tivemos. Mas tudo bem, vamos conferir. Rede 3, a gente tenta se ver por aí. Tá aí, esperamos que tenham gostado da reportagem e também do novo logo, nova vinheta do nosso pensório, que é só nome quase. Seja produtiva para nós, pessoal. E ignorem a iluminação aqui, aqui em geral da nossa residência, estamos com a iluminação como podemos. Bem, R3 Repórter fica por aqui. No próximo programa, iremos mostrar, na íntegra, um pouquinho da história de como foi a inauguração da R3 com o TTT-03. No próximo programa, iremos falar sobre isso e mostraremos a inauguração, na íntegra, para vocês. É isso. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Boa noite. 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 Tchau.